Brasil e Índia assinam acordos nas áreas de educação e biotecnologia. A presidenta Dilma defende a ampliação do comércio entre os dois países. Ministério da Integração Nacional libera mais 8 milhões de reais para socorro às vítimas de enchentes no Amazonas. E você vai ver também nesta edição do NBR Notícias. Desde 2007, mais de um milhão de carteiras do idoso foram emitidas no país. Ministério da Saúde amplia a lista de medicamentos oficiais do SUS para 810 produtos. O prazo para informar a frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família começa no próximo domingo e vai até o dia 28 de abril. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff defendeu hoje em Nova Adélia o fortalecimento e a ampliação dos negócios envolvendo empresas brasileiras e indianas. Segundo Dilma Rousseff, a meta é ampliar o comércio entre Brasil e Índia de 9 para 15 bilhões de dólares. No Palácio Presidencial, Dilma Rousseff foi recebida com honras de chefe de Estado. Ouviu o hino dos dois países e passou em revista às tropas. Em seguida, visitou o memorial Mahatma Gandhi. Seguindo a tradição indiana, depositou flores no local onde foram colocadas as cinzas do pacifista. Dilma Rousseff recebeu um busto do líder indiano e assinou o livro dos visitantes. Durante o encontro de trabalho com o primeiro-ministro, foram assinados seis acordos de cooperação em áreas como biotecnologia, promoção da igualdade de gênero e intercâmbio cultural. Também foi fechada uma parceria para a implementação do programa Ciências Sem Fronteiras. A Índia é o primeiro país emergente a se associar ao Brasil nesse projeto. O Ciências Sem Fronteiras tem a meta de enviar em quatro anos 100 mil estudantes e pesquisadores para a formação em instituições de ensino superior de outros países. Dilma Rousseff disse que Brasil e Índia estão construindo uma parceria estratégica inspirada em ideais comuns. Entre eles está o desejo de ampliar as relações comerciais, que no ano passado somaram pouco mais de 9 bilhões de dólares. Foi o que defendeu a presidenta Dilma Rousseff ao encerrar o seminário promovido por empresários brasileiros para mostrar aos indianos que o mercado do Brasil não se resume a produtos agrícolas. Nós podemos e devemos intensificar nosso comércio, que ainda hoje está muito concentrado no petróleo e nos seus derivados. Não porque não seja importante o petróleo e seus derivados, mas porque o nosso potencial permite que além do petróleo e dos derivados do petróleo, nós sejamos capazes de uma maior amplitude e uma maior diversidade nas nossas transações comerciais. Por isso, acreditamos que a meta de 15 bilhões de dólares nas nossas relações comerciais bilaterais até 2015 é inteiramente passível de ser atingida. A presidenta também recebeu a líder do partido da oposição, Sushma Swaraj, e a líder do partido de governo, Sônia Gandhi. O último compromisso do dia foi com a presidenta da Índia, Pratiba Patio. Assim como Dilma Rousseff, ela também é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República. Dilma Rousseff e a delegação brasileira participaram de um jantar oferecido pelo governo indiano. Temos muito do que nos orgulhar quando nos damos conta do caminho que trilhamos juntos, o que somente nos estimula a dar continuidade a nosso trabalho em prol do fortalecimento das relações bilaterais e da promoção da cooperação entre governos e instituições de nossos países. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta sexta-feira a queda no índice de preços ao produtor. E segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, subiu o índice de confiança da indústria. Medidas anunciadas pelo governo devem garantir maior capacidade de investimento para o setor privado. O índice de preços ao produtor, conhecido como IPP, mede a evolução dos valores dos produtos de 23 setores da indústria de transformação na saída da fábrica, sem contar impostos e fretes. Segundo o IBGE, o índice caiu 0,38% em fevereiro. No mês anterior, a queda havia sido de 0,43%. Dessas 23 atividades pesquisadas, nove tiveram alta de preços. Confecção de artigos de vestuário e acessórios e impressão foram os setores com maior alta. Já os setores de fumo e equipamentos de transporte apresentaram as maiores quedas nos preços. Outra pesquisa divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que o índice de confiança da indústria aumentou 0,5% em março na comparação com fevereiro. Essa é a quarta alta consecutiva do indicador. Na Índia, após uma reunião com empresários, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que pretende adotar um conjunto de medidas na semana que vem para garantir maior capacidade de investimentos para o setor privado. A presidenta voltou a defender a redução de impostos. Eu sei perfeitamente que, devido ao fato de que tem vários interesses envolvidos na questão de uma reforma tributária, eu até julgo que pode ter um momento no futuro que seja possível encaminhar uma reforma global. Agora, o que eu tenho feito é tomado medidas pontuais que permitam que no conjunto se crie uma desoneração maior dos tributos no país. Entre as medidas pontuais já adotadas pelo governo, está a redução do imposto sobre produtos industrializados dos eletrodomésticos da linha branca, prorrogada para o fim de junho deste ano. O governo também zerou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para Operações Feitas por Exportadores. É fundamental neutralizar a concorrência desleal para que a indústria brasileira possa concorrer com os importados em condições de igualdade, no sentido de não ser prejudicada por práticas que, de fato, devem ser combatidas. O Ministério da Saúde autorizou o repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal para a implantação e fortalecimento de projetos de vigilância, prevenção de violência e acidentes para o ano de 2012. Quase 3 milhões de reais vão ser disponibilizados. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os municípios vão utilizar estes recursos para financiar projetos de prevenção à violência e acidentes. Cada projeto poderá contar com valores que variam de 30 mil a 100 mil reais. 63 municípios de 18 estados e do Distrito Federal poderão acessar estes recursos. Esta é uma estratégia antiga do Ministério da Saúde. Desde 2006, o governo federal vem estreitando a parceria com estados e municípios para o financiamento destes projetos. E isso decorre a partir de uma série de pesquisas que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo no país nos últimos anos. A mais recente de 2010, só para o telespectador ter uma ideia, demonstra que 82% das internações no Sistema Único de Saúde decorrem de acidentes. E boa parte deles ocorrem nas estradas, rodovias, nas ruas, no trânsito brasileiro. Só para ter uma ideia, o número de internações que decorrem por tentativas de homicídios não chegam a 6%. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. O estado do Amazonas vai receber 48 milhões de reais para ações de assistências vítimas de enchentes e de apoio para zonas rurais. O recurso anunciado hoje é voltado principalmente para famílias ribeirinhas. Desse total, 40 milhões de reais vão para o programa Água para Todos. Ao todo, 19 cidades estão em situação de emergência. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sobrevoou hoje os principais municípios atingidos pelas cheias dos rios. Os municípios têm até o dia 28 de abril para informarem a frequência escolar relativa aos meses de fevereiro e março dos alunos que recebem o Bolsa Família. Quando os estudantes não atingem os níveis mínimos de presença às aulas, os responsáveis recebem uma advertência e podem até ser retirados do programa. Este controle é feito pelas prefeituras cinco vezes por ano. Nesta escola, que fica em Águas Lindas, cidade goiana, a 70 quilômetros de Brasília, estudam cerca de 300 beneficiários do programa Bolsa Família. A própria coordenadora já faz esse lançamento e elas têm observado que a frequência é 100%. Eles têm uma grande preocupação, até mesmo quando estão de atestado, de vir para a escola justificar, trazer o atestado, pegar as tarefas para fazer, para que eles não venham a ser penalizados com esse possível bloqueio do benefício. Frequentar a escola é uma das condições para os pais do aluno receberem o Bolsa Família. Os estudantes de até 15 anos têm de comparecer a pelo menos 85% das aulas. Os alunos de 16 e 17 anos devem ir a no mínimo 75% das aulas. Quando não atingem esses níveis, os pais recebem uma advertência e podem até ser retirados do programa. Nunca falta não. Nunca falta na escola meus filhos não. Só se estiver doente mesmo. Além de receber o complemento de renda, os beneficiários do Bolsa Família também têm direito à tarifa social de energia e à isenção da taxa de concursos públicos. Cinco vezes por ano, as prefeituras têm de informar ao Ministério do Desenvolvimento Social o controle de frequência dos alunos que recebem o Bolsa Família. Os dados de fevereiro e março devem ser informados entre 1º e 28 de abril. O Ministério da Educação analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e verificou que os beneficiários do Bolsa Família abandonam a escola menos do que outros alunos. E no ensino médio, eles também têm melhores índices de aprovação. Mas frequentar a escola não é importante apenas para garantir os benefícios do Bolsa Família. Estudar pode mudar o futuro dessas novas gerações. A gente vai poder observar, e já temos vários dados que apontam isso, que essas crianças de famílias extremamente pobres do programa Bolsa Família, que são acompanhadas na frequência escolar, trabalho esse que ocorre desde 2004, com o início do programa Bolsa Família, a gente observará algo fundamental que está já fazendo muita diferença. Essas crianças estão sim mais na escola, essas crianças estão abandonando muito menos agora a escola do que antigamente, as taxas de aprovação delas são bem melhores, as crianças estão conseguindo terminar o ensino fundamental. Então, daqui a 10, 15 anos, a gente observará algo que é fundamental, que é um país mais justo. Mais de um milhão de carteirinhas do idoso foram emitidas desde 2007 em todo o país. Esse documento é utilizado para conseguir desconto ou gratuidade nas passagens interestaduais. Você sabe como conseguir a carteira? Veja na reportagem de Paulo La Sálvia e Osmar Nascimento. Com 21 milhões de idosos na população, de acordo com o IBGE e a perspectiva que este número chegue a 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2025, diferentes direitos para essa população estão cada vez mais sendo garantidos pelas autoridades públicas. Um desses direitos que está no Estatuto do Idoso é a passagem de graça ou meia passagem em viagens interestaduais de ônibus, trem ou barco. Como muitos destes idosos não tem como comprovar a renda de até dois salários mínimos por mês para solicitar a meia passagem ou a passagem de graça, foi criado um mecanismo em 2007 para efetivar este direito, a carteira do idoso. Em quase cinco anos, já foram emitidas mais de um milhão dessas carteiras, que podem ser retiradas pelos idosos nas próprias cidades onde moram. Eles devem buscar a assistência social no município, procurar a secretaria ou a diretoria, a gente sempre fala o órgão da assistência social no município, ou ir direto, se ele conhece, perto da casa dele, se tem um CRAS, que é um centro de referência da assistência social, também ele pode ir diretamente ao CRAS, porque o CRAS é o centro de referência da assistência social também no município. Para ter desconto de no mínimo 50% no valor das passagens, o idoso deve informar a empresa responsável pelo transporte a vontade de viajar com seis horas de antecedência para viagens que têm distância de até 500 quilômetros e com 12 horas de antecedência para viagens acima de 500 quilômetros. O idoso também deve ficar atento com a validade da carteira. Ela precisa a cada dois anos, a pessoa idosa que é possuidora da carteirinha, ela volta para fazer a reatualização cadastral. É a mesma regra para todos os beneficiários, usuários, inclusive as pessoas que recebem outros benefícios por meio do cadastro único, como o próprio Bolsa Família, tem essa mesma regra do que a gente chama de atualização cadastral e a revalidação da carteirinha. Outras informações sobre a carteira do idoso podem ser obtidas por telefone ou no site do Ministério do Desenvolvimento Social. A lista de medicamentos oferecidos de graça pelo SUS nas unidades da Rede Pública de Saúde foi ampliada. Passou de 550 para 810 itens. A nova relação inclui remédios para o tratamento da próstata e alguns medicamentos fitoterápicos. Tanto os pacientes da Rede Pública, quanto os da Rede Privada de Saúde podem ter acesso aos remédios. Qualquer pessoa pode receber gratuitamente medicamentos básicos, como analgésicos, anticoncepcionais e para diabetes e hipertensão. Estão disponíveis na Rede do SUS até alguns medicamentos considerados de alto custo. Mas muita gente desconhece esse direito. É o caso do professor Valdir Silva dos Santos, que agora sabe sobre o benefício. Pela primeira vez foi a um posto público pegar as pílulas receitadas. Eu estava nem sabendo o que tinha. A gente paga tanto imposto nesse país, e sabendo que pelo menos uma parte está vindo para nos ajudar na nossa curva de custos, para mim é excelente. Na fila deste posto de saúde, outros pacientes vêm todo mês buscar os medicamentos prescritos. O salário realmente não dá para comprar esse tipo de remédio, porque são muito caros. Graças a Deus, como é bom, porque com o salário que eu ganho, que eu sou auxiliar de educação, e estou aposentada e não estou recebendo integral, eu já teria morrido se eu não tivesse esses medicamentos aqui. Eu, graças a Deus, já tenho mais de 13 anos, que eu venho aqui, né, que tenho 15 anos de remodiado, e sempre fui bem atendida. O paciente que chegar com uma receita médica em um posto de distribuição de medicamentos como este, vai encontrar mais itens à disposição. Nesta semana, o Ministério da Saúde aumentou a lista de medicamentos oficiais do Sistema Único de Saúde. A nova lista tem 810 produtos, incluindo vacinas. Não é necessário que o médico seja do SUS. Qualquer médico que esteja inscrito nessa unidade federada, ele pode prescrever, tanto da rede pública, quanto da rede privada. E essa medicação será distribuída, a receita será atendida normalmente. Agora, a RENAMI, Relação Nacional de Medicamentos, atualizada a cada dois anos, tem outros medicamentos de uso ambulatorial. Por isso, a lista do Ministério da Saúde quase dobrou. O número de remédios fornecidos gratuitamente nas unidades básicas de saúde passou de 550 para 810 itens. Entre as novidades estão cinco remédios, os medicamentos alopáticos, finasterida e doxasosina, indicados para tratar o crescimento anormal da próstata. E três medicamentos fitoterápicos, hortelã, babosa e salgueiro. Para receber os remédios, o paciente deve preencher o cadastro do Cartão Nacional de Saúde. O restante da documentação e procedimentos necessários é definido pelas secretarias municipais e estaduais de saúde. Nós atendemos tanto pacientes da rede pública quanto da rede privada, na farmácia. A nova lista está disponível no portal do Ministério da Saúde. O teste rápido anti-HIV já está disponível em 345 centros de testagem e aconselhamento do país. Com a mesma confiabilidade do tradicional, o teste rápido não exige grande estrutura. É voltado para pessoas que estão no grupo de risco. Todo o processo é confidencial, mas o Ministério da Saúde alerta 250 mil pessoas ainda não sabem que estão com AIDS. Saber em apenas 30 minutos e de forma segura se você é ou não portador do vírus da AIDS. Para fazer o teste rápido anti-HIV, basta uma gota de sangue. O exame é confidencial e é certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Além do teste, o paciente recebe apoio e orientação. Quanto antes ela descobrir que ela é soropositiva ou para HIV ou para outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis, ela tem um melhor prognóstico. Então, ela vai poder acompanhar desde o início a evolução dessa doença, fazendo com que ela não desenvolva nada mais grave se ela estiver fazendo o acompanhamento correto. Os testes rápidos de HIV estão disponíveis nos serviços de saúde desde 2004. Hoje o país conta com 345 centros de testagem e acolhimento. No ano passado, foram distribuídos para todos os estados e o Distrito Federal mais de 2 milhões e 300 mil kits do teste. 37% a mais do que em 2010. O teste é voltado para locais que não têm laboratórios ou para pessoas que fazem parte de grupos de risco. A gente coloca em situações que têm maior vulnerabilidade. Então, pessoas com DST, pessoas portadoras de outras patologias, como com a infecção de tuberculose, hepatite. Então, a gente indica. É profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis, locais onde eu não tenho essa facilidade de acesso ao serviço. Então, essa população que é indicada para fazer o teste rápido. O exame rápido também está disponível para as gestantes. Faz parte do atendimento previsto na rede Cegonha. Sistema de cuidados que assegura à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada antes, durante e depois da gravidez. O diagnóstico rápido da futura mamãe pode evitar a transmissão do vírus para o bebê. Hoje a gente já utiliza o teste rápido também na maternidade no momento do parto. A estimativa do Ministério da Saúde é de que atualmente vivem no Brasil cerca de 630 mil pessoas com o vírus da AIDS. Mais de 250 mil não sabem que tem a doença. E como a fase inicial não apresenta sintomas, muitas pessoas que ainda não foram diagnosticadas podem transmitir o vírus involuntariamente. O HIV pode ser transmitido nas relações sexuais sem preservativo e pelo compartilhamento de materiais cortantes ou perfurantes. O diagnóstico precoce não só ajuda a evitar o contágio, como pode prolongar a vida do soro positivo. Quem descobre mais cedo tem chance de ter uma vida com melhor qualidade e mais prolongada. E nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite.